Meus amigos, saudações Rio Brunegas a todos, muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui em seu canal, Luiz Antônio Brunegos, canal do Negrão, você que está chegando nesse vídeo aí. Vamos falar sobre essa vitória do Flamengo, sobre o Goiás e falar um pouquinho dos próximos confrontos do Flamengo. Flamengo venceu? Te convenceu? Dá pra acreditar? Será que agora vai? Flamengo vai brigar ainda por esse campeonato brasileiro, como falou o Marco Braz? Então assim, a gente vai debater um pouquinho, falar um pouquinho desse confronto e falar dos próximos jogos do Flamengo. Tem um confronto contra o Palmeiras que esse jogo vai pegar fogo. Antes de mais nada, falar um pouquinho desse jogo envolvendo o Flamengo e o Goiás, um jogo com muita chuva, que particularmente atrapalhou o desempenho do Flamengo. A gente poderia ver um jogo melhor do Flamengo ou de alguns jogadores, se não tivesse aquela quantidade de chuva que caiu em Goiânia no horário do jogo. Mas quero destacar alguns pontos positivos do Rogério Senna. A volta do Neneca é muito importante, muito importante. O Rogério Senna teve o time de perceber que o César não dá. O Neneca tem que ser o titular. Foi muito bem nesse jogo, muito bem, fez algumas defesas legais. É um goleiro que você dando aí, está tendo maturalidade a cada jogo, está pegando mais experiência. A tendência é esse garoto evoluir mais e mais. O César, por mais que a gente saiba que é um ativo do clube, mas o César não dá. O César, como alguns amigos falam, o César chama gol. Você botar o César no gol, é o Flamengo tomar gol. Então achei muito importante a entrada do Neneca. Gustavo Henrique na zaga. Outro jogador aí que o torcedor rubro-negro também andou pegando muito no pé e com razão. Mas nesse jogo em si não comprometeu, tá? Foi muito bem. Não comprometeu, mas a gente está falando de um Goiás que está brigando para não cair. Está ali a três pontos do último colocado, que é o Botafogo na tabela do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é um time que nos últimos quatro jogos fez três gols e tomou três. É um time que tem dificuldade também de fazer gol. Então é um time que não passou tanta dificuldade para o Flamengo. O He-Man passou em branco, não marcou. O Gustavo Henrique não comprometeu, mas é um zagueiro aí que eu tenho ainda. Fico com o pé atrás. Pode recuperar aquele bom futebol, mas eu ainda fico com o pé atrás sobre Gustavo Henrique. Um jogador para mim que foi importantíssimo para essa vitória do Flamengo. Nessas transições ofensivas, ajudando o time a chegar no ataque, ajudando o time na defesa, ajudando o time a sair com a bola, dando o passe e pagou. Esse jogador foi o Diego Ribas. O que o Diego Ribas jogou nesse jogo foi absurdo. Jogou demais. É um jogador que não é só nesse jogo. Ele já vem numa crescente desde os outros jogos. Inclusive, se a gente for trazer a derrota para o Flamengo e para o Ceará, ele entrou muito bem, dando dinâmica, dando cadência ao jogo. E nesse jogo foi um jogador muito importante. E aí fica uma pergunta que eu quero deixar até para você que está nos acompanhando. Qual seria a sua atitude para o próximo jogo? O que você espera que o Senna faça para o próximo jogo? Até porque o Gerson, que é o titular, ele volta de suspensão. E aí, mantém o Diego? Quem sai? O Gerson fica no banco ou você tiraria o Everton Ribeiro? Eu, particularmente, queria falar do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, num jogo que o time pegou um adversário fragilizado, nem assim ele consegue engrenar, nem assim ele consegue produzir. O Everton Ribeiro foi muito abaixo, mais uma vez. É um jogador que está precisando sentar no banco de reserva, refletir e, quem sabe, dar um descanso para ver se ele volta a jogar futebol. Porque futebol a gente sabe que ele joga, mas ele está muito abaixo. E nesse momento, o Diego hoje está pedindo uma oportunidade nesse time titular, justamente no lugar do Everton Ribeiro. Mas pelo esquema adotado pelo Rogério Senna, como ficaria o Diego? O Diego jogaria aberto pelo lado direito? Eu não vejo o Diego jogando ali, até porque o Diego não tem mais fôlego, não é mais nenhum menino ficar voltando, voltando, ajudando na marcação, marcando o lateral. O Diego não tem mais esse fôlego para isso. E até na marcação ele não é tão bom nesse processo de transição defensiva. Eu, particularmente, colocaria o Gerson, tá? Aberto pelo lado direito. Assim como ele jogou, iniciou a sua carreira no Fluminense, fez alguns jogos no Flamengo jogando aberto pela direita, puxando para dentro para a caotinha, dando mais liberdade para ele poder chegar até mais à frente, chegar mais próximo gol. O Gerson talvez ali, nesse momento, seria talvez mais produtivo do que o Everton Ribeiro está sendo. Tem que avaliar também para ver se ele vai se adaptar ali. Como eu falei, ele já jogou assim no início da carreira. Hoje, olhando o elenco do Flamengo, eu não vejo um jogador para fazer essa função de jogar pelo lado direito do campo. Botar o Michael, botar o Vitinho. Eu, particularmente, preferia apostar num Gerson ali do que qualquer outro jogador nesse momento. Outra questão que eu quero falar também é do Arrascaeta. O Arrascaeta utilizou uma função diferente nesse jogo. Ele, nos jogos que o Senna vinha jogando, ele vinha jogando aberto pelo lado esquerdo. Nesse, ele jogou por dentro, cara. E aí é onde o Arrascaeta cresce, cresce ainda mais. Mas com o Dome, ele já jogava aberto, ele já jogava por dentro, jogando ali com esse cara com mais liberdade, chegando mais próxima área, fazendo mais aquele como fosse, chegando como elemento surpresa, como o próprio centro avante, um camisa nova. E assim saiu o primeiro gol do Flamengo, numa jogada com o Diego na tabela, ele infiltrando e fazendo gol. Então, gostei dessa postura do Arrascaeta jogando por dentro. Tomara que o Senna mantenha ele jogando para os próximos jogos. Gabigol jogando também muito bem, buscando a bola, tentando, fez dois gols, impedido, mas mostrando ele aquele falo de goleador. Tomara que volte também as características que a gente sabe. O Pedro Vino do Banco entrou muito bem também, então tem que parabenizar. BH um pouquinho mais abaixo, mas eu entendo a questão até do BH, porque o BH é um cara com velocidade, o campo do jeito que estava ali, o futebol do BH fica muito ruim para esse estilo de jogo do BH no campo encharcado. Galera, próximo confronto do Flamengo, a tabela, vou deixar a tabela mostrando aí para vocês, matematicamente ainda dá, São Paulo 57, Internacional 56, Atlético Mineiro tem 53, Flamengo tem 4 por 52, matematicamente ainda é possível, queria saber se você, considerou o grego, ainda acredita no título brasileiro. Como eu falei, para o Flamengo ser campeão, o Flamengo precisa manter uma constância, coisa que o Flamengo não, até agora, não conseguiu manter. Tomara que o Flamengo arranque aí nessa tabela e comece a manter essa sequência. Próximo jogo, jogo importantíssimo contra o Palmeiras, tá? Venceu o seu arquirrival, Corinthians, ganhando de 4 a 0, goleando, jogando bem. Não será um jogo fácil, o Palmeiras está em duas frentes, final de Copa do Brasil, final de Libertadores. Será um jogo muito difícil, um jogo em Brasília, de campo negro, mas é um jogo que o Flamengo precisa pontuar, e quem sabe aí, se ressuscitar para portulante campeão brasileiro. Lembrando que a gente ainda tem um jogo a menos. Meus amigos, botão vermelho aqui de baixo, se inscrevam no canal. Se você não é inscrito, deixa seu like, compartilha esse vídeo, e lembrando a todos que às 20 horas estaremos ao vivo, falando muito do Flamengo, com os amigos da bancada, convidados, e você do chat. Tamo junto, saudações a todos. Valeu!